Bom dia pessoal, aqui é o Jeffinho da Kansas, desejando a todos aí um feliz dia dos pais aí para todo mundo nesse domingão, oito e um, vamos lá, botar os meninos aí para brincar preparando aqui para fazer o churrasquinho o carvãozinho, as plantinhas e o garoto. Bora dar tchau aí? Tchau, tchau, aqui é as criancinhas depois eu vou tomar banho, aí mais nova aquisição aí e coisa aquela de fibra agora é aquela de cimento mesmo, eu fiz um batente aqui, esse modelo aqui de piscina é bom, faz um banquinho, ó, senta aqui, fica olhando aqui o churrasco, outra mesinha aqui, aproveitar o espaço pequeno, aí ó, um desenho legal, tranquila, uma escadinha, uma escadinha para você subir tranquilo, aliás a casa de máquina ali, tudo, as bomba, os filtros, esse negócio todo, coloquei brita para não, na hora do inverno, não encharcar, ela adere bem, e é isso aí, ó, Gabriel Buchechão é isso aqui ó, ô Buchechão, Buchechão, tá aí, se vocês gostaram do desenho, aí tem um banquinho ali também ó, tem esse aqui, sobe aí, sobe aí Miguel, onde tu tá aí para ver o banquinho, sobe, anda daqui para ali ó, anda para ali, aí ó, vai aí ó, tranquilo e calmo, aí tem um hidromassagem aqui, o banquinho para você ficar sentado aí, olhando uma TV que eu vou botar ali, fica legal, gente olha aqui, ligar aqui, ó, aí ó ó a miguel, agora estão os furacão ó oh, ela estou indo para casa aí e essa as minhas,cause as bolhas fica bem legal aí, você fica numa boa aí eh aí que chega do ciclismo e dá uma mergulhada aí, Coisa bem bacana pra aproveitar o espaço E é isso aí galera Tudo de pedra Pedra Pra acabar um negócio desse Tem a Zé Espero que vocês tenham gostado Feliz dia dos pais Pra todo mundo, um abraço grandinho ao pessoal do canal E contem comigo sempre Um abraço grande, um abraço nos filhos Tudo de bom, valeu Também ele tá protegendo Que tá bom